Olá, meu nome é Jagat, eu sou da Índia. Têm-lhes oferecer um ensino de qualidade, condições de investigação também para muitos deles. Têm um bom ambiente académico para que eles também se sintam bem e que, juntamente com os estudantes portugueses, possam fazer uma grande comunidade estudantil, muito rica, muito diversa, em que o respeito pela diferença seja construído no dia-a-dia deste contacto. Significa uma grande diversidade cultural, significa um ambiente multicultural, multilinguístico, de uma extrema riqueza e que permite aos nossos estudantes, aos estudantes portugueses, também contactar com outras realidades culturais, através dos estudantes, dos seus gostos, dos seus hábitos, da sua gastronomia e, dessa maneira, conseguirem uma percepção da diversidade, neste caso, sobretudo europeia, porque são estudantes Erasmus, que não teriam se não houvesse este ambiente na universidade. Eu sou do Brasil, sou brasileira, eu faço faculdade na FUC, que é a de farmácia, e espero as melhores expectativas, conhecer bastante gente nova, conhecer várias culturas diferentes, e estudar bastante. Eu sou do Brasil também, eu faço doutorado na UFRJ, vim para cá para uma mobilidade do sanduíche, fazer uma parte do doutorado aqui, do doutoramento aqui, e espero que seja uma aventura, uma experiência muito boa, espero que você conheça muitas culturas e coisas excepcionais aqui. Ha sido muito padre, a Universidade de Porto nos ha tratado muito bem, nos dão a opção de falar em espanhol, em inglês, ou em português, mais ou menos, e nos han apoiado muito, e a verdade, nos ha encantado muito, a cidade e a gente, muito linda. Eu estudei na Lithuania por um ano, então, eu não estudei na Índia muito, então, meu primeiro ano na universidade foi na Lithuania, então, foi bem bom, na verdade, e eu faço engenharia civil, e esse é o meu primeiro Erasmus, de Lithuania para aqui, em Portugal, e essa universidade é muito boa para engenharia civil, então, é isso que é minha escolha, e até agora, está indo muito bom, e eu já comecei os meus cursos, e é muito bom agora, e a cidade é muito bonita, realmente. Então, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, obrigado. Obrigado.